Então quando Jesus chega, ele muda rumo, ele muda quadro Quando Jesus chega, ele faz sua história virar Eu não tô dizendo que tua vida vai ser perfeita Mas eu tô dizendo que com Jesus no barco, o barco não afunda Eu não tô dizendo que a zona não vai vir Eu tô dizendo, não afunda Jesus abre portas, não tem parede Ele quer transformar tua vida, ele quer mudar tua história